No bloco anterior nós vimos sobre o empoderamento feminino e as conquistas de mulheres da agroindústria Chácara Lírio do Brejo. E agora elas nos ensinam a fazer um drink para comemorar o Dia Internacional da Mulher. E os produtos inovadores feitos pelas meninas da Chácara Lírio do Brejo, nós vamos utilizar para demonstrar alguns preparos para vocês hoje. Tanto de smoothie quanto de drinks, né Marinelli? É assim. E quais são os drinks que nós vamos fazer? Aqui nós vamos fazer dois drinks, tá? Com duas cachaças de uma cachaçaria aqui do local. É água de arcanjo, tá? A cachaçaria chama de arcanjo, tá? É uma cachaçaria já antiga. E nós vamos fazer os drinks, que são assim. Eu vou fazer primeiro com a cachaça ouro, tá? Vou botar uma dose. Isso aqui é uma dose, mas assim, sabe aqueles shotzinhos de cachaça? Meio shotzinho tá bom, tá? Vamos botar uma dose. Shotzinho é o copinho aquele de cachaça. Ele é o copinho de cachaça, tá? Também dá para fazer o seguinte, gente. Quando a gente não sabe, a gente faz assim, um, dois, três e para. E aí tu tem o shotzinho, tá? Se tu quiser fazer um chorinho, tu faz quatro. Aí nós vamos botar, o que mais eu vou colocar junto com a cachaçinha? Eu vou botar, podemos botar uma água de coco e podemos botar ou água gasificada, com bastante gás, ou uma tônica do gosto de vocês, tá? Aí aqui. Então, nesse preparo com a água, desculpe, com a cachaça ouro, você acrescentou para nós aqui? Eu acrescentei uma tônica, mas pode ser uma água bem gasificada, tá? E agora eu vou colocar uns desidratados, desculpa, pessoal. Uns desidratados maravilhosos aqui. O que eu sugiro para vocês? Vamos botar uma bananinha, Dani? Vamos. Vamos. Dá um docinho também, ela é um cítricozinho. Tá, mas eu quero botar uma florzinha do lírio, do bré desidratado aqui, que ficou maravilhosa. Ela é bem aromática, tem um cheiro assim de jasmin. E uma, metade de uma laranjinha, tá, gente? Não põe a laranja inteira, porque aí já fica mais... Vou dobrar ela, vou dobrar ela, ó, para ficar bonitinha aqui, ó. Quer botar uma rodelinha da raiz do lírio? Pode ser. Coloridinha, bom, deixa para tu arrumar, né? E vou botar um pouco de gelo, tá, gente? A minha mão está bem limpinha. Vou botar um pouquinho de gelo. Tá? Parece muita coisa, mas fica maravilhoso, gurias. Eu vou botar, para dar uma incrementada um pouquinho mais, um pouquinho de água de coco. Daí eu ponho meio chotezinho, tá? E aí nós temos um drink. Esse drink é muito saboroso. Eu queria que vocês pudessem experimentar. Tá bom? Lindo, né? Vamos fazer o outro? Tá? O outro eu vou fazer com umas frutinhas vermelhas e umas florzinhas vermelhas, tá? Eu vou botar... Essa aqui é a amorinha, Dani? É a amora tupi. Amora tupi. Desidratada. Tudo que está aqui está desidratado, gente, tá? Essas aqui, o que é, Dani, por favor? Frambuesa silvestre. Frambuesa silvestre. E vamos colocar... Essa aqui é a raiz? Do lírio do brecho. Do lírio do brecho, tá? Eu vou colocar... Dessa vez eu não vou usar nem medidor. Eu vou fazer aquela 1, 2, 3, tá? Vamos fazer aqui. 1, 2, 3. Olha, eu dei um chorinho. Vamos dar um chorinho? Então, vamos dar um chorinho. Deu um chorinho. Então, tá. Vamos colocar... Pode ser a tônica ou a água gasificada. Eu ponho uma dose. E um pouquinho de água. Vou fazer o seguinte. Eu sei que nem todo mundo gosta da água de coco. Eu vou botar mais uma dose de... Aí eu não colocaria de tônica, tá? Eu botaria de uma água gasificada. Que mesmo que não seja, vamos considerar. Olha a cor, gente, que está ficando. É. Ela já começa a desidratar. Aí já começa a ficar uma cor rosada. E para complementar... O ganvilho, o primavera, ela além de dar cor, ela tem muitos benefícios. Um deles é que ela é antioxidante. Deixa eu ver o que... Dani, se tu fosse botar mais alguma coisa aqui, o que tu colocaria? Um funcho. Dá um leve adocicado. Só que eu vou botar assim. Tá, não tem problema. Vamos fazer assim, ó. Para deixar mais bonitinho, a gente vai dar uma quebradinha nele. Fazer assim. Para não perder também, a gente não precisa botar fora. A gente quebra só para... Porque a bebida vai hidratando as ervas e as frutas e vai curtindo. E a cada momento vai ficando um outro sabor, né? Gente, está muito lindo isso. Gente, é muito saboroso. Eu, particularmente, sou suspeita. E é uma maneira também de consumir frutas e ervas e ter esses benefícios, que são as próprias propriedades das plantas, né? Que fazem bem e nos dão uma curtição também, né? Que é o momento de relax. Bota um gelinho, Mari. Vamos botar um gelinho nessa? Eu não botei o gelinho nessa, né? Minha mão está limpa, mais uma vez. Ó, vamos botar um gelinho. Acho que duas pedrinhas de gelo está bom, né? Acho que sim. Esse é um drinquezinho. Como a gente usa cachaça, a gente tem que ir com cuidado, né? Então, esse é um drinquezinho. Ele não é muita coisa. O que o grande protagonista aqui, para mim, são os desidratados. E, claro, essa cachaça local nossa também. E agora, nós vamos aproveitar também, para quem não quer fazer um drink ou não pode estar consumindo álcool, nós vamos demonstrar uma receita do smoothie, que também demonstra um aproveitamento dos produtos da agroindústria daqui, de maquiné. Então, eu vou começar botando a banana, 300 gramas. Não importa o tipo de banana. Quanto mais docinha, mais doce... A banana, né? Mais madurinha, melhor vai ficar o gosto e o sabor. Daí, eu vou colocar aqui, ó, pitadinha de canela. É termogênica, acelera o metabolismo. Uma pitadinha de cúrcuma, maior anti-inflamatório da natureza. Uma colher rasa de cacau. Quem gosta mais do sabor do chocolate, pode botar mais. Mas, o básico seria isso aqui. Duas colheres da farinha da banana verde. Rica em fibras, traz saciedade, tem muito amido resistente. Faz uma limpeza nos nossos intestinos. E vou colocar água saborizada, que além das propriedades das ervas e das frutas, ela vai dar um sabor a mais. Agora é só bater e aproveitar. Pode cortar? Pode cortar? Pode ter mais cacau, daí vai muito do gosto, né? Então, agora o que a gente vai colocar? Umas frutinhas desidratadas. E vamos fazer umas... umas bananinhas para o nosso belisco. E tá pronto. Uma sobremesa, uma vitamina, um despertar, né? Para a gente começar o dia, cheio de energia e cuidando da gente, né? Com fruta de verdade, com alimento de verdade, cheio de propriedades que fazem bem. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.